Tá aí em casa, preparando um bolo, mas precisa de um recheio de nozes, fica aqui que esse é o vídeo certo pra você aprender a fazer. Olá, meu nome é Rebeca Goulart, esse aqui é o Beca na Cozinha, o canal mais gostoso desse mundo. Se sinta à vontade, seja bem-vindo. Vamos aí dar continuidade à nossa série, segundo episódio. Trouxe também aqui a Tereza, que vai ensinar pra gente. Por gentileza, Tereza. Hoje nós vamos fazer o delicioso recheio de nozes pro nosso bolo. Sim, sim, você aí que tá acompanhando essa série, são 4 vídeos, a gente tá preparando um mega bolo aí, delicioso. Se perdeu algum, já para esse vídeo e volta pro primeiro. Ou se só quer aprender a fazer o recheio de nozes, pode continuar que a gente vai ensinar. Vamos então aí dar início ao preparar esse recheio, a gente já coloca em uma panela o nosso leite condensado e... Leite integral e a nossa manteiga sem sal. Exatamente, manteiguinha pra dar aquele brilho. Vamos, o que é? Misturando, misturando. Muito muque forra... Muito muque força-fé, porque tem que ter coragem pra misturar esse brigadeiro, não é mesmo, Tereza? Mexe, mexe, mexe. Foguinho baixo? Fogo médio. Tá, né? Vamos ter. Não, mas não é muito. Vamos ser um pouco promissórios. E aí, ó, misturamos. E aí, a gente já vai... Só que nós está preparado, a gente coloca manteiga, foguinho baixo. Não é meio, foguinho... Manteiga pra dar aquele torre de brilho, foguinho médio. A gente vai misturando, misturando. E mistura, e mistura, e mistura. Até você raspar o fundo da panela e ver que o seu brigadeiro vai abrir um espaço. Ou então você puxa a colher e deixa pingar o brigadeiro de forma que ele seja um pouquinho mais sólido. Enquanto a gente está misturando esse brigadeiro, como leva tempo, dá tempo de você se inscrever nesse canal maravilhoso. Se não é inscrito, por quê? Não quer conferir vídeos maravilhosos? Exatamente isso daí. Que hora de ir mais? Chega o tempo meu. E vamos finalizar então como? Pegando as nossas nozes, que já estão trituradas ou pelo processador ou pelo liquidificador. Vamos adicionar no nosso brigadeiro e também o nosso creme de leite. Vamos incorporar. Virou tipo uma farofinha, né? Ou está bem pouco. E juntou o creme de leite. Só mexer e o nosso brigadeiro está pronto. Fogo desligado ou ligado o creme de leite? Não lembra. A gente coloca o creme de leite e depois as nozes, como que está? Que estão trituradas ou no liquidificador ou no processador. Ela fica, por exemplo, como se fosse uma farofinha. Exatamente. Aí a gente mistura, mistura, mistura e vai reservar hoje na geladeira antes de utilizar, não é mesmo? Isso, mas a gente colocou num prato e colocou um plástico em contato com o brigadeiro para não dar nenhuma casquinha e ele não cristalizar. Ótimo, ótimo. Geladeira, descanse em paz. E eu aguardo você no terceiro episódio. Mas antes você aí que não conhece Tereza, poxa, vai lá no Instagram dela. Poxa, o seu Instagram não? Me segue no arroba chocolate doces para você que está curioso para me conhecer. Vai ser um prazer receber você lá. Cutuca ela lá. Como isso? Pessoal, muito obrigada, viu? Eu espero vocês lá. Tchau. Dá tchau. Tchau.